Que benção é ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo, olha que saudade de você, hein? Seja muito bem-vindo ao Manai News. Hoje é segunda-feira, pois é, segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. A partir de agora, nós vamos compartilhar com você vários eventos que aconteceram em nossas igrejas, pelo Brasil e também no exterior. Fica com a gente, hein? A partir de agora o Manai News está entrando no ar. Noite abençoada de segunda-feira. Louvado seja Deus, lembrando sempre que o Manai News é sempre de segunda a quinta-feira, logo após o culto, você participa aqui conosco do Manai News. E terminando o Manai News, vem aí o Ligue 0800. Terminando o Manai News, às 21 horas, né? Já deixa anotado, agendado, às 21 horas, no horário de Brasília, você vai acompanhar os testemunhas, as experiências dos pastores que trabalham e estão sempre em contato aí com os nossos irmãos que ligam, pedindo oração e contando as grandes bênçãos que o Senhor tem operado. Hoje, às 21 horas, tem Ligue 0800. Agora sim, eu quero fazer um pedido a você. Faça sua inscrição no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, dá aquele joia, aquele joinha sensacional e compartilha esse link aqui do Manai News. Bom, vamos começar falando sobre um culto que aconteceu na Igreja Cristã Maranata do Plano 100, que fica aqui na nossa sede, no primeiro piso da Igreja Cristã Maranata, fica no primeiro piso onde fica a nossa central de comunicação. E nós recebemos ali os irmãos, os estrangeiros e os nordestinos. Foi uma grande bênção. Olha aí. E agora vamos falar sobre os seminários, sobre as reuniões que aconteceram. Bom, nós tivemos uma reunião de obreiros na região de Santos, São Paulo. Confere aí. Reunião de obreiros e senhoras, que aconteceu ali em Lazareto, queimados, no Rio de Janeiro. Aconteceu a reunião de obreiros em Caraíbas, em Ponte Nova, Minas Gerais. Aliás, em Ponte Nova, vale ressaltar que os irmãos ouvem a Rádio Maranhão FM em 100,3. Reunião de obreiros com a Igreja Cristã Maranata, ali de Piedade, também em Ponte Nova, Minas Gerais. Vamos falar agora das evangelizações com os nossos jovens, os nossos jovens sendo usados pelo Senhor no Evangelho Sem Fronteiras. E aconteceu o Evangelho Sem Fronteiras em uma casa de repouso. Sabe aonde? Em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Evangelho Sem Fronteiras na região de Campinas, São Paulo. Olha que maravilha. Os nossos jovens trabalhando também o Evangelho Sem Fronteiras em Nova Almeida, aqui no Estado do Espírito Santo. Seguindo aqui com um trabalho evangelístico, falando sobre serenatas. Tivemos ali uma serenata em Nilópolis, no Rio de Janeiro, um trabalho evangelístico. Serenata também em um hospital. Olha só, os irmãos atendendo, orando pelos pacientes, pelos profissionais da área de saúde, em Angra dos Reis, aí no Rio de Janeiro. Evangelização e serenatas também em Mesquita, Rio de Janeiro. Nós tivemos uma evangelização com serenatas em Jurandir, Rio de Janeiro. Serenatas também ali, ó, em Nova Cidade. Olha o povo do Rio de Janeiro trabalhando firme para o Senhor, que maravilha. Evangelização e serenatas em Jequitinhonha. Sabe onde fica? Minas Gerais. Diaconata em Realengo, no Rio de Janeiro. E no Manaim, da mesma cidade, tivemos também um seminário, seminário para obreiros e pastores, participando ali das aulas no Manaim, Domingos Martins, via satélite, simultaneamente. Que maravilha, né? Tivemos as aulas também com as crianças no Manaim. Promoção de classes e promoção de classes ali, que aconteceram ali as crianças, intermediários e os nossos adolescentes. Aliás, quero lembrar aqui que tivemos essa promoção de classes em Três Marias, em Minas Gerais. Vamos falar agora sobre aniversário. Tivemos o aniversário do Templo da Igreja Cristã Maranata, ali no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, aí no Rio de Janeiro. Olha que maravilha. Plantão de oração, atendimento aos irmãos, ali em Barro Vermelho, em Vitória, aqui no Espírito Santo. Vamos falar agora sobre os cultos especiais. Tivemos um culto especial de formatura de Libras, em Macaé, aí no Rio de Janeiro. Olha os irmãos aí, ó. Equipe de Libras trabalhando para o Senhor. Culto especial, uma formatura que tivemos ali de Libras, em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Vamos falar agora sobre o batismo? Isso, os irmãos descendo as águas, vivendo agora uma nova vida em Cristo Jesus. Tivemos o batismo no Manaim de Cariacica, a área de Jardim América. Isso que está na região de Cariacica, grande Vitória, no estado do Espírito Santo. Os irmãos descendo as águas, vivendo agora uma nova vida em Cristo Jesus. Amém! Foi implantado ali um projeto maravilhoso do Manaim de Domingos Martins, para você obter mais detalhes. Olha, assiste o vídeo agora com a gente. Esse é um projeto do Manaim Sustentável. Conhecer para conservar. Qual que é o objetivo? Em cada ponto, numa rocha, numa árvore, numa flor, em diversos pontos, nós teremos essas placas. E o que elas vão trazer para os usuários? Informações sobre aquele ponto. Exemplo, aqui nós temos essa árvore, o Palmito Jussara. As pessoas passam aqui e nem conhecem. Mas ao passarem, eles verão aqui o nome Palmito Jussara, nome vulgar, nome científico, Euterpe Edulis. E se ele clicar aqui em cima desse QR Code, com a sua câmera, seu celular ou um leitor de QR Code, ele terá informações em português, em inglês e pode traduzir para a sua própria língua. Qual que é o objetivo? Trazer informações de educação ambiental e conhecer melhor os nossos recursos naturais. Projeto maravilhoso, não é verdade? E agora nós vamos falar com a nossa irmã Rayane. Isso, vai falar um pouco, ela que está aí, vai falar sobre a obra do Senhor no Mato Grosso do Sul. Rayane, conta para a gente as novidades. O microfone já está ligado para você, minha irmã. Pai de Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge e os demais irmãos ouvintes. Hoje, vamos começar falando sobre o estado do Mato Grosso do Sul. Referente ao seminário de Unidos em Família, que aconteceu no dia 12 de agosto. Vamos ouvir agora alguns testemunhos das classes de intermediários e adolescentes. Hoje, vim falar sobre a experiência lá no Unidos em Famílias, onde tivemos aulas de higiene bocal, aulas de educação financeira com tio Lucas, aula da brigada de incêndio com o Gido Luciano e o Obreiro da Silva. Também tivemos a do meio ambiente e tivemos a experiência do monte com os urgidos e dos intermediários e adolescentes. Foi uma maravilha, um fim de semana maravilhoso. A paz do Senhor Jesus. E eu vou contar um pouco da minha experiência que eu tive no evento que nós tivemos, Unidos em Família. Foi um evento de grandes maravilhas. A gente teve várias aulas ao longo do dia. Algumas aulas que nós tivemos foi aula de plantio, aula sobre economia, aula sobre a importância do clamor pelo sangue de Jesus. Também tivemos aula com a brigada de incêndio. E foi bem legal a gente aprender os primeiros socorros. E à noite a gente também teve um monte, onde a gente teve um momento de oração e de contar nossas experiências. Foi um momento de grandes maravilhas, onde o Senhor operou grandes coisas. E essa foi uma experiência, Unidos em Família. Eu gostei bastante de todas as aulas. E foi um momento que a gente pôde estar mais próximo do Senhor e aprender um pouco mais. A paz do Senhor Jesus. Neste último sábado, foi realizado no Manaí de Campo Grande, um seminário para obreiros, diáconos, ungidos e pastores. Os irmãos se reuniram para assistir ao seminário, onde a doutrina foi recebida com muita alegria. Foi um momento de muita comunhão e experiências com o Senhor. Que bênção maravilhosa, meus irmãos! Agora, vamos falar um pouco dos eventos que aconteceram no estado do Mato Grosso. Na Igreja Cristão Maranata de Nova Conquista, Cuiabá, foi realizado na terça-feira um culto especial de vigília, onde houve a transferência de ministério. E também aconteceu o levantamento do irmão José Maria para o diaconato. Durante o culto especial de vigília, foi realizada a transferência de ministério do pastor Geraldo Pires para o pastor Rafael Vieira. Também, o irmão José Maria foi separado para o diaconato na casa do Senhor. Neste último domingo, na Igreja Cristão Maranata do bairro Nova Lima, em Campo Grande, os irmãos contaram com a presença de um casal, onde a mulher era surda. Os irmãos convidaram um casal que passaram na frente da igreja no sábado. E assim, eles aceitaram o convite e tiveram presente no culto de domingo. A mulher, ela é surda, e as irmãs que estavam preparadas para recebê-la, deram assistência para ela. E essa mulher glorificou o Senhor durante o culto. Uma bênção maravilhosa para toda a igreja. Neste último sábado, na Igreja de Sinop, aconteceu uma ceia especial para toda a igreja, onde os irmãos puderam glorificar ao Senhor, anunciando assim a volta do Senhor Jesus. Neste último fim de semana, foi realizada uma ceia na Igreja de Sinop, no estado de Mato Grosso. Houve uma grande operação do Senhor na vida dos irmãos, que glorificaram ao nome do nosso Deus e anunciaram a volta do Senhor Jesus. Maranata. O Senhor Jesus vem. Aleluia, meus irmãos. Muitas foram as experiências recebidas. Jorge, é com você. Voltamos semana que vem, trazendo mais notícias da região do Centro-Oeste. A paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado, Rayane, pelas informações da região do Centro-Oeste, os irmãos que estão sempre acompanhando aí a nossa programação no Maraí News. E agora sim, vamos para as informações do exterior. Vamos falar com os nossos queridos correspondentes. Vem aqui comigo, porque agora vamos falar sobre a obra daquilo que Deus tem operado nos quatro cantos dessa terra. Nós vamos falar com a nossa irmã Isabela Peuto. Isabela, conta pra gente tudo o que está acontecendo aí, minha irmã. Irmã, Isabela está nos Estados Unidos e vai trazer mais informações, não só dos Estados Unidos, toda a América do Norte. E que Deus abençoe. Pai de Senhor Isabela. A paz do Senhor Jesus, Jorge e irmãos. As igrejas cristã Maranata, na América do Norte, glorificaram ao Senhor pelos batismos realizados na região Nordeste dos Estados Unidos. Na ICM Worcester e Massachusetts, seis vidas desceram às águas no último final de semana. O batismo foi feito no gramado da igreja para poder comportar o batistério e os visitantes. Entre os batizandos, uma jovem e um casal definiram suas vidas através do trabalho de visitas e evangelização dos jovens do Evangelho Sem Fronteiras. Uma senhora americana que foi batizada encontrou na igreja uma família para servir ao Senhor. A língua não tem sido barreira para essa irmã alcançar o entendimento da doutrina. Glórias a Deus. Após o batismo, os 102 presentes se deslocaram para o templo para participar da ceia. A igreja lotou e algumas pessoas assistiram ao culto do anexo. Outros 19 pontos estiveram conectados. O Senhor falou aos presentes, visitou os familiares dos batizandos e, após o culto, uma jovem expressou o desejo de dar o seu nome para o próximo batismo. Aleluias! A ICM Uster está sob o ministério do pastor Samira Bassov e conta com o auxílio do ungido Marcos Paulino. Um grupo de jovens do Evangelho Sem Fronteiras participou de uma caravana de visitas a famílias da ICM Cape Cod, em Massachusetts. Os pastores Donald Pelt e Edmar Cavalcante Lima acompanharam os jovens durante todo o sábado. Os jovens ainda participaram do culto à noite, juntamente com a igreja local. Neste mês em que oramos pelos vizinhos, a ICM Framingham fez uma evangelização nas proximidades do templo, após a escola bíblica dominical. Os irmãos cantaram louvores, entregaram convites e ainda oraram por pessoas desejosas de uma bênção de Deus. O obreiro Roberto compartilhou uma experiência dessa evangelização. Pessoas puderam receber os convites apresentados a elas e também podemos testemunhar de uma jovem que estava ouvindo a palavra do Senhor e de repente um dos nossos irmãos, Diáculo, se aproximou dessa jovem e ela pediu que orasse por ela e logo em seguida o nosso irmão orou por essa jovem e ela pôde testemunhar do que o Senhor fez naquele momento na sua vida. Ela se maravilhou com a oração e disse que em breves dias ela estaria visitando-nos. E no Canadá, o pastor Cesário Souza e o ungido Sérgio da Silva se deslocaram para assistir um grupo na cidade de Fredericton, na província de New Brunswick. O culto foi realizado na casa de um dos irmãos que tem trazido seus colegas de trabalho. Dos 25 participantes, 15 eram visitantes. Esteve presente, irmãos, um colega de trabalho, onde durante a semana eu estava orando pela vida do mesmo, porque o mesmo estava passando por algumas dificuldades, os problemas familiares e ele foi convidado para estar aqui conosco e ele esteve, ouviu a voz do Senhor e o Senhor falou com o mesmo. E isso é muito bom, irmãos, onde as pessoas sentem a falta do Senhor Jesus e quando eles ouvem uma palavra revelada, o coração do mesmo se quebranta. E isso é muito bom para nós. Sentimos felizes com a presença do pastor e do ungido aqui conosco e de todos aqueles que estavam presentes aqui, os nossos visitantes, pessoas de até mesmo outras denominações que estavam aqui. E isso é muito gratificante, fazer a obra do Senhor. Amém? A todos a paz e o Senhor Jesus. Glórias a Deus! Na próxima segunda estaremos de volta com mais eventos da América do Norte. Jorge? Obrigado, Isabela, pelas informações. Um abraço a todos aí nos Estados Unidos, os irmãos do Canadá, toda a América do Norte, os irmãos conectados aqui com a gente no Manai News. E agora vamos para a Europa, a nossa correspondente Rebeca Ribeiro. Ela que está em Portugal, mas vai trazer todas as informações aí da Europa. Não é isso, minha irmã? O microfone já está ligado, câmera aberta para você. Conta para a gente aqui no Manai News, Rebeca. A paz do Senhor Jesus, Jorge e irmãos. É com grande alegria que compartilhamos as bênçãos e momentos marcantes vivenciados nas igrejas em Portugal. Iniciamos na igreja de Setúbal, localizada na região centro-sul do país e que está sob o ministério do pastor Ricardo Azevedo, onde foi realizado um culto especial com a ministração de uma ceia para glorificar ao Senhor pelas vidas que desceram as águas no batismo. Este foi um momento que ficou marcado profundamente na vida dos irmãos que escolheram servir ao Senhor. A presença do Espírito Santo foi notória e os irmãos estavam unidos, louvando e glorificando ao Senhor pelas bênçãos recebidas em toda a obra do Espírito Santo. Glória a Deus! Já na região central do país, a Igreja de Leiria viveu neste final de semana momentos de festa e alegria na presença do Senhor, com a realização de um culto especial com ceia, onde os irmãos viveram um momento de renovo e fortalecimento espiritual. Os irmãos da ECM Leiria também puderam bendizer ao nome do Senhor pela promoção de classes das crianças, intermediários e adolescentes que, com muita alegria, integraram as suas novas classes neste final de semana. E para a honra e glória do nome do nosso Deus, ocorreu o levantamento de dois irmãos para exercerem funções na casa do Senhor. Isso é motivo de alegria, pois a obra do Espírito Santo na Igreja de Leiria tem crescido mais e mais. Glória a Deus! A ECM Leiria está sob o ministério do pastor Ronald Teixeira. E o trabalho dos jovens do Evangelho Sem Fronteiras em Portugal levou à luz da Palavra de Deus a cidade de Estarreja, que faz parte do distrito de Aveiro, região norte do país. Foi realizada neste último sábado uma evangelização nas ruas da cidade, com a participação dos jovens das igrejas do Porto, Estarreja e Braga. O amor e a mensagem da volta do Senhor Jesus foram transmitidos e muitas vidas foram alcançadas. Os jovens foram usados profundamente nos dons e na assistência aos visitantes que foram tocados pelos louvores e pela Palavra. Louvado seja o nome do Senhor! A igreja de Estarreja está sob o ministério do pastor Ronald Teixeira. Agora, na igreja de Lisboa, que está sob o ministério do pastor Gerson Belúcia, auxiliado pelo pastor Jean Carlos Santos, foi realizada a promoção de classes onde a igreja pôde glorificar pelo crescimento espiritual que as nossas crianças, intermediários e adolescentes têm vivido na presença do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus! E por fim, na região do Algarve, localizado no sul de Portugal, as igrejas de Olhão e Portimão estiveram reunidas para a realização de um mini seminário. Para este evento, a igreja precisou providenciar um lugar maior para comportar a quantidade de membros e visitantes que estiveram presentes. Este evento contou com a participação massiva de ambas as igrejas e os membros puderam levar visitantes. Foram ministradas três aulas, uma sobre a oração para este tempo, ministrada pelo pastor Ronald Teixeira, a segunda sob o tema A Mente, ministrada pelo pastor Ricardo Azevedo, e a última aula, ministrada pelo pastor Gerson Belúcia, que teve como tema os benefícios do culto na vida da igreja. Durante todo o evento foram entregues os dons espirituais e vimos o operar do Senhor em cada coração. As igrejas de Olhão e Portimão estão sob o ministério do pastor Jean Carlos Santos. Estes foram os eventos que ocorreram neste final de semana. A paz do Senhor Jesus e até a próxima! Obrigado, Rebeca, pelas informações. Deus abençoe os irmãos aí na Europa. E você, gostaria de participar do Maraí News? Isso! Tem alguma notícia aí na sua região, na sua área? Mostra pra gente o e-mail. Nós temos o e-mail manainews.com.br. Você envia para o e-mail o vídeo, você pode estar enviando todas as informações de tudo o que está acontecendo aí na sua região. Tudo o que está acontecendo na sua área, envia aqui para o programa Maraí News, sempre de segunda, quinta-feira, logo após o culto. Amém? Estamos chegando aqui ao final. Nós queremos glorificar ao nome do Senhor. Saremos de volta amanhã, terça-feira, falando sobre a região sudeste. E olha, às 21 horas, não perca, hein? Participe conosco, assista ao programa Ligue 0800. São os nossos pastores contando experiências de tudo que o Senhor tem operado na vida das pessoas que têm ligado para o 0800 pedindo oração, pedindo um aconselhamento. Então assista aí, mais um episódio, mais um testemunho. Ligue 0800, às 21 horas. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti